Música Oi pessoal, bom, hoje nós vamos falar sobre um assunto bastante polêmico, que é a castração Na verdade já está quase unânime a opinião de quase todas as pessoas a favor dessa prática Mas hoje eu gostaria de dar minha opinião sobre essa prática e tentar mostrar um outro lado da moeda que quase ninguém fala Eu vou tentar fazer com que o vídeo fique um pouco mais curto, mas é complicado gente, pra entender melhor isso não vai ter como o vídeo ficar tão curto Vai ficar um vídeo um pouco longo, mas vale a pena ver o vídeo todo, porque é um assunto delicado e compensa você entender melhor isso Raciocinar melhor sobre isso, porque é uma coisa que depois que você faz, você castra o seu animal, não tem mais volta Depois não tem como se arrepender Bom, então vamos lá, a primeira coisa que eu gostaria de deixar bem claro mais uma vez Eu não sou nenhum profissional da área, nenhum experto da área Mas gostaria de iniciar falando sobre algo bastante simples Cabe a cada um a simplesmente observar a própria natureza O primeiro ponto que eu gostaria de deixar sobre essa questão é a ordem natural da própria natureza Eu, pra deixar bem claro, não sou a favor da castração em hipótese nenhuma Por quê? Primeira coisa, a ordem natural da própria natureza Se o testículo do animal tá aqui, se ele nasceu assim, se ele foi criado assim Tem uma quantidade de hormônios aqui calculada pra ele viver, pra ele ser um animal cheio de vigor com saúde Se está aqui, é porque é necessário Se o órgão, tanto da fêmea, o ovário, o testículo do macho, está no local que está É pra deixar quieto, não é pra mexer Aí de repente alguém vem e me fala que não é necessário Que vai viver mais, é mais saudável Vai inibir câncer no ovário, vai inibir câncer de mama Vai inibir câncer não sei da onde Aí eu me pergunto, isso pra mim é uma piada Aí eu pergunto, ah tá, então a natureza errou O criador errou a forma que ele criou o animal, né, a própria natureza, ela errou Aí nós, muito sábios, muito inteligentes Nós vamos consertar o erro dela, pro animal viver mais, ser mais saudável Sinceramente, gente, isso pra mim é uma piada Se existe o órgão aqui, é porque ele é extremamente necessário pro cão Isso não faz nenhum sentido pra mim Outro ponto, comportamento Ah, vou castrar o cachorro porque o cachorro ele tá latindo muito Tá montando nas visitas, montando em mim Ele tá muito elétrico Enfim, gente Castração não vai resolver problemas de comportamento Problemas de comportamento se resolve em condicionamento correto do animal Desde filhote Você tem que condicionar o seu filhote até a fase adulta e continuamente Pra você ter um cão equilibrado e um cão comportado, disciplinado Isso depende de você Castração não deixa seu cão mais comportado e muito menos equilibrado Isso é mito Não acredita em tudo que vem na internet Tanto é, gente, que existem casos Acreditem se quiser Existem casos que o cão latiu muito Vai lá e arranca a corda das vocais do cão O cão tá montando nas pessoas Vamos castrar O cão Imagina se a gente for seguir isso na linha de raciocínio Ah, o cão arranhou meu carro A porta ali, a lataria do meu carro, da moto O cão arranhou meu sofá de, sei lá, 15 mil reais que eu paguei Vamos lá e tirar as unhas dele fora Ah, o cão mordeu o para-choque do meu carro Vamos lá e tirar os dentes dele fora Daqui a pouco Vai ter nem cachorro mais Então é um raciocínio muito pobre Você querer resolver um problema Sem focar na origem A origem do problema De superlotação De abandono Não está no testículo do macho E nem muito menos no ovário da fena Está em nós, nos homens Em leis que não valem nada Ou não ter leis que fiscalizem a fiscalização delas O problema está em donos irresponsáveis Terrivelmente irresponsáveis A gente vai passear com o cachorro Eu estou cansado de ver isso Eu creio que todos vocês também estão cansados de ver isso Você vai passear com o cachorro da gente Aquela cachorrada na rua espalhada Você vai olhar Às vezes você até acha Não está abandonado São vários donos que tem os cachorros Deixam o portão aberto Está acostumado de ter cachorro e criar cachorro na rua O cachorro entra dentro de casa e vai para a rua a hora que ele quiser Isso é irresponsabilidade Viu a origem do problema? A origem do problema é a irresponsabilidade do homem Dos donos A origem do problema não pode Não tem como aceitar Que a origem recaia sobre os testículos e o ovário da fêmea Como eu disse, vou repetir, é uma piada Não existe isso Imagina se a gente perguntasse ao cachorro Posso te castrar? O que você acha da ideia? O que ele ia responder? Se fosse ao contrário? Tenho certeza que muita gente não ia aceitar Então gente, é uma questão de bom senso É uma questão de lógica bem simples Tem muitas fotos aí na internet Falando, se você ama, então castra Para mim é outra piada É várias piadas nesse assunto, na verdade, hoje em dia Será mesmo que você amar seu cão significa você castrar? Voltando ao primeiro argumento Se ele veio assim, se ele foi criado assim, é necessário Então, esse negócio Você ama seu cão, então castre E se é outra piada Outro mito Castre seu cão que vai viver mais Mito Castre seu cão que vai ser mais saudável Outro mito Castre seu cão que ele vai ser mais comportável Um grande mito Como já falei Isso é condicionamento Adestramento Disciplina Que você vai chegar num cão comportado e equilibrado Outra coisa, gente Importante dizer Existem fatos Eu pesquisei um pouquinho Vi gente falando na internet Gente que conhece Gente que trabalha com cão já há muitos anos Não é eu que estou falando É eu que estou inventando isso aqui Para sustentar a minha visão desse assunto Não é isso Então, gente Pesquise mais a fundo Já vi gente falando aí Que o cão Depois de castrado Ficou mais agressivo Existem casos Não estou dizendo que isso é comum Existem casos Que o cão Depois de castrado Ficou mais agressivo Ficou medroso Ficou sensível demais Fora que o cão Fora que o cão castrado Você priva ele De hormônios essenciais Às vezes as pessoas Outro mito Vou castrar meu cão E vai diminuir a queda de perda Isso é um mito Não existe isso Você vai privar O único que você está fazendo É privar seu cão De hormônios essenciais Para a saúde dele Voltando a mesma tecla Se ele veio assim É porque é necessário Por que a gente vai tirar fora? A natureza errou Nós estamos consertando o erro? Sinceramente É impressionante Essa visão Para não falar outra coisa Gente Outra coisa que eu observei Também Relatos de quem Está acostumado Por vários anos De mexer com cães Com adestramento Com condicionamento Já tem uma grande Uma vasta experiência De observação De cães De mais variadas raças E eu vi um relato Interessante também De uma castração De cavalo O dono disse Que o cavalo Ficou com o pelo opaco Reduziu de tamanho Ele perdeu o vigor Aquela robustez Que ele tinha Depois da castração Ele perdeu Segundo a pessoa Parece que ele até Diminuiu de tamanho O cavalo ficou Tirou os hormônios Essenciais Para a robustez Para a virilidade Do cavalo Tirou algo essencial Para o cavalo Ser um cavalo Completo Enfim Eu vi isso Esse relato Então querendo ou não Gente Querendo ou não Nós estamos privando Quem faz isso Você está privando De órgãos Extremamente essenciais Para a saúde Do seu animal Por isso que é mito Que ele vai viver mais Que você vai diminuir A incidência de câncer De mama De ovário De testículo De tanta coisa Isso não existe Não existe você basear Uma ação Que é terrivelmente Mal compreendida Vamos dizer assim Que é terrivelmente Mal interpretada Você basear uma ação De pegar o seu cachorro Tirar algo Que a natureza Deu ele E pensar Que ele vai viver mais E que lá no futuro Ele não pode Ele não venha Dar câncer Gente Santa paciência Se a gente for Seguir essa linha De raciocínio Ninguém tem carro Ninguém dirige Ninguém nem sai de casa Para trabalhar Porque você pode ser saltado Você pode bater seu carro Uma carreta Para passar em cima de você Como é que a gente baseia Uma atitude nossa Como essa Baseada Um talvez Quem sabe Lá no futuro Não existe Basear Atitudes agora Um talvez Quem sabe Lá no futuro Especificamente Nesse caso Ah eu vou arrancar O seu chifre Foda no cachorro Porque ele vai viver mais E ele não vai ter câncer Ou os ovários Da fêmea Isso não existe Gente Não existe Se nós não fazemos isso Por que nós fazemos isso Com os cães Será menos Que é por bem dos cães Será menos Que você está amando Os cães Um fato interessante Que aconteceu comigo Eu não vou dizer o nome do santo É óbvio Por bom ciência É questão de ética Mas Eu discordei de uma pessoa No Instagram Uma pessoa até Bem famosa No Instagram Porque ela estava Com um histórico lá Não sei se era uma publicação Um stories dela Que ela estava falando Sobre deixar o cachorro Ser cachorro Ah que a gente tem que Deixar o cachorro Ser cachorro Se não usar na lama Correr Brincar Deixar o cachorro Ser cachorro Eu achei engraçado Eu não resisti Confesso que eu não resisti Eu escrevi assim Comentei sempre Deixar o cachorro Ser cachorro Só que sem testigo É uma piada Né gente Por isso Por essa ocasião Ela me bloqueou Do perfil Ela simplesmente Me bloqueou Mas eu estou errado Deixar o cão Ser cão Sem testigo Sem ovário Isso pra mim É totalmente contradizente Não existe É uma piada De novo É uma piada Isso pra mim Outro ponto importante Gente Pra gente poder pensar E analisar melhor É que diz Que dá um resumão Sobre esse assunto O termo castração Em inglês Significa Privar De força E vigor Acho que não precisa Nem ficar falando Muito depois dessa O termo Castração Em inglês Significa Privar De força E vigor Acho que Não tem muito O que comentar mais Outro ponto Importante Em ressaltar Nesse vídeo Também Gente É o Grandioso Lucro Da Antes da castração E o Pós castração Você já pensado O quanto as empresas Dos veterinários As clínicas Enfim As empresas Que fabricam Os remédios Os antibióticos Quanto que eles lucram Nessa área E essa área Tá crescendo muito 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 Não é novidade Pra ninguém Então o que que acontece Em vez deles Resolverem um problema Na origem Qual que é o problema Na origem A responsabilidade Dos donos Então gente Pense melhor O quanto essas empresas Lucram O pós E o antes Da castração Você vai levar Pra fazer exame O veterinário Você vai ter que Fazer um controle Isso antes Da castração Você tem que Fazer um controle E tal Fazer exame Tirar chapa Não sei o que Ver se tá tudo ok Se tá com a saúde ok Pra você fazer O processo cirúrgico E tudo mais E tatatá Ou seja Você vai gastar Isso é de graça E o pós É os antibióticos Que você tem que tomar É aquele colar Que você tem que comprar Pro cachorro Não lamber a ferida Isso gera gasto Não é um remédio Vai comprar Vai ser vários Dependendo da situação Você vai ter um gasto maior Que existe em cães Que vai ter maiores complicações Nesse processo todo Vocês notaram Quanto que é lucrativo Isso pras empresas? Então vocês acham mesmo Que eles vão focar Na origem do problema? Claro que não O que eles querem É manter isso E prolongar isso E criar um marketing Pesado Igual tá sendo criado Nessa área Falando que Responsabilidade É castrar seu cão Tem essa Essa tradição Aí no mundo Agora Dono responsável É aquele dono Que castra seu cão É claro que eles vão Focar nisso O tanto de milhões Que isso rende pra eles Não só aqui no Brasil Mas no mundo inteiro São milhões Que isso rende Então pensam nisso Gente Pensam nisso Será mesmo que estamos Fazendo bem Pro nosso animal Castrando ele? Ou estamos alimentando Um ramo que tá crescendo A cada vez mais E tá focando Um investimento Muito grande nessa área Será mesmo que estamos Fazendo certo? Castrando os animais? Aí as pessoas podem falar Ah, mas a fêmea Não sei o que Ela tem aquele processo Lá do cio Quando ela entra em processo De cio Ela às vezes Vinga sangue E tal Gente, tudo existe solução Existe algumas Tem fraldas Vai depender de cada um Qual que vai achar melhor Qual solução Que ele vai achar melhor Você pode condicionar ela Nesse processo Do cio Um ambiente um pouco reduzido Pra não sujar a sua casa Enfim É só pensar Que existe a solução Que não seja Arrancar Os ovários da fêmea No caso do macho Ah, ele levanta a perna Ele marca território E tal Tem que resolver esse problema Castrando-se Ele vai resolver isso Castração não resolve Problema de comportamento Isso é um comportamento Do seu macho Condiciona ele Da maneira correta Que ele vai parar com isso Então, pra resumir Pense melhor nisso Jamais vão falar Da noite pro dia Que a castração não pode Que a castração vai Feitar ação animal Que a castração Vai prejudicar Em vez de ajudar Que é o que todo mundo fala Mas na verdade Na realidade Ela vai prejudicar A saúde do seu animal Espero que gostaram do vídeo Se gostaram Deixe o seu like Inscreva-se no canal E até o próximo vídeo Até o próximo vídeo Tchau Tchau